Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Eu sou o Dr. Julio Vosetti, ginecologista especializado em fertilidade. Muitas de vocês já me conhecem, mas outras estão hoje me conhecendo por primeira vez. Hoje quero parabenizar a todas aquelas mulheres, aquelas lutadoras, aquelas heroínas que estão sempre lutando para trabalhar, para engravidar, para agradar o namorado, para cuidar dos filhos, para cuidar da mãe, do pai, para fazer aquela comida gostosa que a gente sempre agradece para nossas mães, para nossos avós, para sua namorada, sua noiva. Parabéns a todas vocês e também eu quero agradecer imensamente a grande maioria das mulheres, a grande maioria das pessoas que nos seguem são mulheres e hoje também vimos de que chegamos a mais de um milhão de visualizações no YouTube unicamente, mais de um milhão de visualizações nos nossos vídeos do bate-papo da fertilidade. Um milhão de pessoas que entraram para assistir essas informações que compartilharam. 93% são mulheres, tem muitos homens aí que de um milhão não são poucos, mas agradeço a todas vocês e fico muito, muito feliz de que realmente muitas mulheres que entraram nesse caminho, muitas mulheres que assistiram aquelas informações conseguiram já sua gravidez. Outras nos procuraram e conseguiram também sua gravidez e outras são aquelas heroínas que estão aí na luta ainda, mas que com certeza dando seu melhor elas vão conseguir também. Muito, muito obrigado. Agradeço para todos que já estão aí, Lidiane, Cláudia, Reide, Dayane, Dayana, Silvia, Ângela, Pathy, um grande abraço para todos vocês e agradeço. Hoje estamos numa quinta-feira e já nos preparando para o bate-papo de amanhã. Amanhã vai ser uma surpresa, não vou comentar o tema ainda com vocês, mas fiquem todas, todas preparadas amanhã às sete e meia da noite. Vamos estar compartilhando na Semana das Mulheres um bate-papo especial. para vocês. Um grande abraço e agradeço a todos quem não se inscreveu. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, eu vou deixar, é lá onde nós tivemos mais de um milhão de visualizações. Aqui no Facebook eu não sei quantas tivemos, tentei ver algumas, mas bom, também são milhares e milhares, não sabemos esse total, mas são milhares e milhares nesse mês. Já tivemos mais de 15 mil pessoas assistindo, mas bom, não consigo saber do tempo todo. Muito obrigado a todas. Aproveitem muito, muito, muito. Deixem aí seus comentários de como vocês estão passando esse Dia da Mulher. Parabéns para todas, não deixem nunca de lutar, vocês são as heroínas, nós estamos aqui só para talvez guiar de alguma maneira quais são os passos que vocês precisam. Um grande abraço e até mais. Obrigado.